De onde surge uma grande ideia? De qualquer lugar. O segredo do sucesso, da inovação, está na observação. Tudo que está a seu alcance pode ser o insight que você busca para criar algo extraordinário. Você sabe o que é carrapicho? Basta um breve passeio numa fazenda, na roça, e a gente já volta cheio de carrapichos grudados nas calças e no cadarço dos sapatos. Reconhece essa cena? Pois bem, certa vez, um engenheiro suíço chamado George Mistral estava passeando pelo bosque com o cachorro e ficou intrigado com o carrapicho. Ele queria entender por que algo que não tinha cola grudava tanto. Ele descobriu que havia pequenos ganchos que prendiam o carrapicho com muita firmeza. Sabe o que aconteceu? Ele criou o velcro. Isso foi em 1948. Quantas pessoas se irritam com carrapichos todos os dias? Quantas usaram isso para desenvolver algo interessante? Viu só? Uma boa ideia surge de qualquer lugar.